Vou falar da solidão de uma mulher Meus temas, eu tenho que mudar os temas Todos são iguais Tá frio aqui, meu bem, no meu quarto Está frio Aqui, meu bem, no meu quarto Está frio No meu quarto Ela foi embora Prometendo voltar Ela me deixou Prometendo que um dia voltaria Para ficar Eu sei que um dia ela volta pra mim Fazendo alegria Sem fim Meu amor Você é tudo que eu tenho Você é tudo que eu tenho Dentro do meu coração Você é a única mulher Que eu tenho no meu coração Amor, paixão Faz o homem enlouquecer Amor, paixão Solidão Faz o homem enlouquecer Na sua espera Viver de solidão Na contramão Fazendo sofrer Meu pobre coração Vivendo na contramão Meu alcance É um lance Um lance Dance Até amanhecer Viver de solidão Maltratando Maltratando Meu pobre coração Livendo na contramão Viver de solidão Maltratando meu pobre coração Viver de solidão Meu chefe de suíço Os temas são iguais